Estamos deixando Estocolmo, aqui na Suécia, em direção a Copenhagen, na Dinamarca. Então aqui a gente vai passar como se fosse por uns fjords suecos, entre as islas, ilhas aqui no canal do Mar Báltico, deixando a Suécia para trás. Cidade muito linda, Estocolmo, pretendo voltar onde se entregam os prêmios nobres. Então, agora é primavera aqui, mas hoje está fazendo 10 graus o tempo do lado, estava chovendo, friozinho para quem não está acostumado, mas é bom. Fico por aqui. Até a próxima. Partindo da Suécia. Tchau. Tchau.